Bom dia, pessoas lindas, como é que vocês estão? Por aqui cá estamos. Aqui já começou o dia. São 7h20 e qualquer coisa, mas é desde as 7h da manhã que já estou levantada. Fui apanhar roupa que não sabia que tinha estendido lá embaixo. Não fui eu que estendi, pronto. Deve ter sido a minha filha. Estendeu lá embaixo e não me disse, pronto. E ontem quando cheguei, reparei que tinha roupa lá estendida. Aquela hora já não fui apanhar, porque eu chego depois de jantar. Esta senhora já não faz mais nada. Sente-me no sofá e que se lixe o resto. Mas pronto. Já apanhei a roupa. Já apanhei a roupa que estava ali fora, no estendor pequeno. Já pôs mais roupa a secar, que tinha deixado ontem a lavar. E já coloquei mais roupa a lavar. Este fim de semana foi para esquecer. Foi a roupa da barba, foi a roupa do Tiago, foi a roupa nossa. Pronto. Agora estou aqui a dar um jeito ao meu quarto. Estive a fazer a cama. Agora estou já a sacudir os tapetes. Estou já a varrer também. É para de aqui um bocado depois ir comer. E ver ainda o que é que eu faço. Vou também dar o jeito à sala. Guardar as matas. E pronto. Vamos ver até que até quando eu me for embora, o que é que eu vou fazer. Hoje estive aqui a minha blusinha. Uma blusinha mais quentinha. Porque eu tenho andado com um frio. Então é o tempo tentado de chuva. Chuvoso e tudo. Então, ontem a blusa que levei, depois acabei por não levar casaco. À hora que eu saí, estava a chover. Mas pronto. O palco, quando me foi buscar, levou o casaco. E hoje vesti aqui esta blusinha mais quentinha. Tenho as calzinhas de ontem. E pronto. Então, eu vou acabar aqui o quarto. Já vos digo mais alguma coisa. Eu vou acabar aqui o quarto. Eu vou acabar aqui o quarto. Eu vou acabar aqui o quarto. Boa tarde, pessoas lindas. Boa tarde, pessoas lindas. Como é que vocês estão? Por aqui, cá estamos. Bem, pessoas lindas. Eu vou lanchar. Estou cheia de fome. Já cheguei do trabalho. Estive a lavar a louça. Estive a lavar a louça. Mas, estou com fomeca. Mas, estou com fomeca. Também já está quase na hora. É só o tempo de fazer para comer. Vamos ver o que é que eu vou lanchar. Vamos ver o que é que eu vos trago hoje. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aqui está ela É um pincel do AliExpress Era a última encomenda que estava à espera E por acaso já estava a estranhar Porque já vem com mais de um mês de atraso É espetáculo É muito fofinho Aqui faz-me lembrar a textura do meu secador de cabelo E a penugem também é fixe Isto para cortarmos o cabelo e depois limpar Está um espetáculo E gosto da forma dele Porque praticamente os outros são quase todos redondos E este é tipo oval Gostei Estou a ficar mole Mas tem que ira givar E este é um espetáculo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto